Música Bom dia, bom dia, bom dia galera Estou aqui no centro de São Paulo Mais precisamente na Avenida Paulista Aqui atrás de mim como vocês podem ver É o Japan House E hoje eu vou mostrar tudo para vocês É uma dica de um rolê gratuito Aqui dentro de São Paulo É imperdível esse lugar Essa estrutura que vocês estão vendo aqui do lado de fora Pessoal, é feita de madeira Rinoki, ela é toda encaixada Na horizontal e na vertical E não tem nenhum prego E não usa também cola Então é muito bacana isso aí E uma curiosidade é que essa estrutura Ela foi montada primeiramente no Japão Demorou 3 meses Para ser montada lá E aqui em São Paulo demorou já um mês Para ser montada E em cima do Japan House Nós temos o grafite do Oscar Niemeyer Que é feito por um artista brasileiro Muito renomado Que é o Fobra Então fica como referência para vocês E uma outra referência também É que o Japan House Ele está aqui no começo da Avenida Paulista Aqui tem estacionamento aqui perto Super recomendo aí vocês conhecerem o Japan House E essa estrutura pessoal Tem 36 metros de largura Por 11 de altura E agora a gente vai entrar no Japan House E mostrar tudo para vocês que tem aqui dentro E a gente vai entrar no Brasil E essa maquete, ela tem tanto as letras aqui, né? Pra gente poder ler, quanto também tem a parte em braile Pro pessoal que não tem a visão, né? Então ele consegue sentir como é o ambiente Olha só que bacana Assim que a gente entra, pessoal, essa parte de baixo Ela tem três ambientes e um mini gerardim botânico, né? Então tem um ambiente de cerâmica e bebidas, né? Tem também um ambiente de biblioteca Onde você consegue dispor dos livros, né? Pra ler aqui mesmo E também tem uma mini lanchonete Tudo isso aqui na parte de baixo, né? E como mencionei também, um mini gerardim botânico Com diversas plantas E uma curiosidade, pessoal É que esse Japan House foi o primeiro do mundo a ser construído Hoje existe três no total, né? Um em Los Angeles, outro em Londres E esse de São Paulo, como mencionei Foi o primeiro do mundo a ser construído E o motivo é porque no Brasil tem a maior colônia de japoneses, né? Então foi uma união aí que o Brasil fez com o Japão, né? Pra estreitar mais os laços com eles Eu não sei o que eu faço sem você Eu não sei o que eu faço sem você E virou uma bolsa, né? É E essa técnica é chamada furoshiki Isso Que é de milenar de maçã Com dois quadrados Legal O tecido, né? Como você havia comentado, ele também é importado, né? Sim, importado da região de Miosho, do Japão Que legal Aí tem várias estampas pra quem quiser procurar Isso Tem vários tamanhos, várias estampas E aqui é a loja que é especializada em furoshiki Olha que legal, pessoal E detalhe Uma curiosidade que eu perguntei, né? Mas como é que eu vou saber depois fazer isso, né? Então ele faz vários pra você poder gravar E também vai com manualzinho Onde você pode estar fazendo em casa Então é isso aí, pessoal Mais uma curiosidade do Japan House E quando você vir pra cá, você vai falar com a? Patrícia Patrícia Aí, pessoal Bacana Olha que legal E esse desenho, ele é? É, a grande onda fica legal A doente está com o que sai Olha que legal É isso aí, pessoal Mais uma dica do que fazer aqui no Japan House Muito bacana essa técnica de furoshiki, né, pessoal? Então esse furoshiki, ele tem de diversos valores, né? A partir de 120, 130 Até mais de mil reais E é uma técnica milenar Com mais de 1.300 anos E agora eu vou mostrar pra vocês Uma outra curiosidade aqui do Japan House Que é o banheiro, né? A gente sempre vê, né? Aqueles vasos que esquentam E fazem milhares de coisas, né? A gente vê isso muito na televisão, né? Tudo lá do Japão E agora eu vou mostrar pra vocês Como é um banheiro japonês Isso é tudo isso mesmo Vamos desbravar aqui Pra ver esses segredos que contém no vaso sanitário Aventar que vocês podem ver o vaso sanitário E uma coisa bem bacana É que aqui do lado, ó Tem um manual das funções, né? Pra você utilizar E aqui tem o comando Então você vai dar o comando Através desses botões aqui, ó Bom, galera Eu não quis usar os vasos sanitários Não quis fazer nenhum teste Mas se você vir aqui no Japan House E utilizá-los Conta pra mim aqui como é que foi Deixando na descrição aqui Se você já utilizou também, né? E é isso, galera Mais um vídeo do canal Mais um rolê aqui de São Paulo, né? E esse daqui é gratuito Vou deixar aqui na descrição do vídeo O site Onde vocês conseguem ver muitas informações E também ver os horários, né? A gente não mostrou mais Porque uma das exposições que vão estar aqui, né? Acho que partiu a semana que vem Ela está montando Então a gente acabou não mostrando pra vocês Mas no site A gente consegue ver as exposições que tem, tá? E é isso aí, pessoal Mais um vídeo Não deixa de se inscrever no canal Deixar o seu like Isso é muito importante pra gente E até a próxima